Alô, alô, graças a Deus! Vocês sabem quem sou eu, pois é, foi do bom dia, cortou o cabelo, Lia, muito obrigado Lia, fez milagre. Gente, olha só, aqui tá chovendo bastante, deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês, ó, estão percebendo aí, né, que o céu tá bem ilumbrado, então, ops, não vou demorar muito. Então, por favor, tá? Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, se você gostou do vídeo, gostei demais, comenta, compartilha e dá uma passada no meu Instagram, rouba aí, foi bom dia, fechou? No meio do vídeo vocês vão ver eu ainda com o cabelo, né, sem cortar, eu tava com a touca azul, que eu esqueci o negócio, aí eu tive que correr pra gravar. E também vocês vão ver outras coisas, e desculpa pela demora, porque atrasou mesmo, Lia teve aqui, cortou meu cabelo, atrasou, e é isso aí, importante que vai ter. Bora! Ai, que delícia. Vem fropar. Misericórdia, meu povo, fropou, viu? Fropou bonito, vem pra cá, chega ao fundo do poço, em novo horário, derruba a audiência do SBT pela metade, mudança alternada pro Cici, fracassou, tá? E vai continuar fracassando, né, gente? Já demonstrou que o Vem Pra Cá não funciona de tarde, Vem Pra Cá tem que continuar matutinho no mês, pelo jeito. O Vem Pra Cá, revista da Turca de Presa Bravanel e Gabriel Quartolano, no SBT, voltou ao horário despertido por hora de Cici, nessa segunda-feira de 21. Contudo, a mudança fracassou e jogou atração no fundo do poço de audiência, tá? O programa exibido entre 2h20 e 3h20, com meia hora menos, teve apenas 2,4 pontos, tá, gente? De média, armagou o terceiro lugar longe da vice-liderança. Na verdade, Vem Pra Cá ficou mais próximo das emissoras menores, como a TV Cultura, que atingiu 1,4 com desenhos, e a Band 1,3 com o programa da Kátia, tá? Pelo menos a parte regional, né? Depois vem a parte nacional, a partir das três. A Demais chegou a empatar com a cultura por 16 minutos não consecutivos. Enquanto isso, a Recall foi líder no horário, já que somou 10,6 com o balanço geral, tá? A Globo foi jogada para segundo lugar e teve 9,5 de média com o JN. Este é o pior resultado do programa do SBT desde 3 de maio, quando também foi levado a barra tarde e não de manhã, e marcou 1,9 pontos. Os números são prévios e podem sofrer alterações nos consolidados. Cada ponto na Grande São Paulo equivale a 76.577 domicílios, tá? Então é isso aí, tá, gente? Como diria o nosso querido Ryan, vai pra lá, né, ou vem fropar. Peraí, é o Ryan que fala isso? Eu acho que é. Ah, é o Ryan e o Vitor Gabriel. Ah, é, o Ryan, ele fala, o Ryan, ele fala, vai pra lá, e o Vitor Gabriel, ele fala, vem fropar. Então, realmente, menino, vocês estão certos, né? Um vai pra lá, meu, que o programa não tá indo, né, bem... E vem fropar. Vai continuar, ó, vai continuar a fropar. Sei lá, não tem como... Vamos ver se não vem pra cá, velho. Olha, eu vou te falar uma coisa. Dá pra fazer tantas alterações, né? Vai pra lá, vem fropar. Fica pra lá, sei lá. Até sei lá, combinou. Ai, ai, meu povo. Daqui a pouco, ele volta pras manhãs. Lá, eu sou roubadora. Um dia cegarei Com um disfaz Distinta e color La mesma faz Disfaz e o tirei Não consegui mais lembrar A letra não é a música. Há 22 anos, tá, gente? Eu só até estreava o fenômeno da usurpadora Tendo no elenco Gabriela Spanik Fernando Colunga Chateau Anderes João Pabllo Caboa, tá? A novela... Novela não, novelão, né, gente? Bom ser sincero, né? A usurpadora não é novela, é novelão. É hino, é luxo, meu amor. Tá? É tudo, ai que tudo. Margot 18 pontos Esse seu primeiro capítulo E fechou com 19,2 de média geral. O sucesso é tanto Que a trama já foi reprisada seis vezes E por mim pode reprisar muito mais, né? Porque a usurpadora nunca envelhece Paola Bracho Ícone Ícone até pouco Pra dizer o que a Paola é, né, gente? Todo mundo aqui desse canal Sabe que eu sou louco pelas minhas mexicanas Que eu defendo as minhas mexicanas Que, gente, eu não tô perdendo o coração indomável Tem hora que eu fico pensando Nossa, como eu gostaria de rever a usurpadora Tem hora que eu fico assim pensando Na Soraya Montenegro E de tantos outros vilões Tantos personagens Arrubir Ai, meu Deus do céu Se dependesse de mim Essas novelas mexicanas Passavam bem umas quatro Uma atrás da outra Passavam não duas Passavam umas quatro Ai, gente Vamos terminar? Agora canta comigo aí, né? Ai, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Vamos lá A usurpadora Tananã Esse... Ai, ai, gente Eu não vou me arriscar, não, viu? Ai, ai Então é isso Você já assistiu esse novelão? Você quer reprise? Me diga aí o que você acha dessa novela, tá? Ai, ai Se você acha que vai voltar Né? Você sabe, né? Não duvido Agora vai pro Grobo Prey É bem capaz de se... Sei lá, né? Duas e meia Duas e quinze Eu acho que seria um horário perfeito Pra resgatar o novelão Vocês não concordam? Quem concorda Respira Né, Pablo? Né? É... Como é o nome dele? Ai, meu Deus Me deu um branco Ai, me deu um branco aqui Meu Deus Me deu um branco Olha Hoje eu tô assim Peraí Ai, ele também é fã Das mexicanas Peraí Deixa eu dar uma pausa Ih, gente Me deu um branco Mas é um escrito também Que... Ai, meu Deus do céu Pô, me esqueci o nome do escrito Velho, é brincadeira O Joelso também gosta das mexicanas O Joelso é apaixonado Mas não é o Joelso É o outro Pô, me deu Pablo É Pablo, Joelso E tem outro Me deu um branco, gente Juro pra vocês Me deu um branco Mas ele vai saber que é ele Ou então ele vai pensar que é ele Né? Mas ele volta e meia também Comenta aí sobre as novelas mexicanas Ele comentou recentemente Queria ver te dou a vida No lugar de chiquititas É isso aí, filho Esqueci teu nome Mas é tu Me desculpa Mas é isso aí Para, para, para tudo Como diria João Quebre Gente, eu lembrei o nome do escrito Foi eu terminar a gravação Eu lembrei Breno Me desculpa, Breno Por esquecer teu nome, tá? Não vai que eu esqueci Me deu um branco Né, gente? Às vezes acontece Mas é o Breno Breno Novelas Bom, pessoal Jéssica Serra Deixa o telejornal E se afasta da Globo Por tempo determinado, tá? Antes de eu ler a notícia Eu preciso explicar aqui Rapidamente Quem é a Jéssica Serra E a importância dela Para o telejornalismo baiano, tá? Olha, gente A Jéssica Serra Ela é uma jornalista Da TV Bahia Barra Rede Bahia Vai da forma que você chama Eu vou chamar de TV Bahia, tá? Que é afiliada da Rede Globo Aqui na Aqui no estado Na verdade Da Bahia, tá? Na verdade é que Onde eu moro, né? Que é Feira de Santana Temos duas A gente assiste O sinal da TV Subaé Que é afiliada Da TV Bahia Aqui de Feira E também tem A TV Bahia Lá em Salvador Ah, confusão, gente Mas tem A gente assiste Durante esse espaço aí Destinado à programação local Dois telejornais Eles cortam Né Ah, vamos agora Para a notícia De Feira de Santana Lagoinhas Aí eles cortam Aí vem pra cá Aí mostra Depois volta Mas é mais ou menos assim Tá entendendo? Aí o que acontece, gente? A Jéssica Ela veio lá da TV Itapuã Para a TV Bahia Em 2018 Ela é espetacular Ela é espetacular Tem presença Não tem medo De dar opinião Ela confronta mesmo Ela Se precisar atacar Tocar o dedo na ferida Jantar os políticos É Cobrar É É O que o povo tá precisando Ela faz, gente Um Um jornal Que Ela tem uma presença Procurem aí no YouTube Que vocês vão ver Como essa mulher tem presença Como essa mulher é forte Como essa mulher É determinada Ela faz o jornal Ela Sabe aquela expressão Tem ginga Ela tem ginga Ela entra E ela é anotada Tanto é que ela ganhou a oportunidade De nos representar Nós baianos No JN No real diesel Que teve Entendeu? Dos estados Entre 2019 e 2020 Só parou por conta da pandemia Espero que volte depois Que era muito bom, né? O jornal de sábado, né? Os O povo do nosso estado Ai Quando eu vi ela No jornal nacional Fiquei todo orgulhoso Ai, ai Então o que acontece, gente? Ela é um dos grandes nomes Aqui na nossa Região, né? Eu espero que ela volte Logo Pro jornal Eu não sei o motivo Vou descobrir agora Que eu vou ler agora Né? A notícia E vou dar minha opinião Bem rapidinho no final também Mas eu imagino Que tem A ver com a pandemia Né? Tenho quase certeza Bora descobrir? Bora ver se o fã do Bom Dia Tá certo? Vamos lá Vamos por partes Pra eu não me perder Porque tem hora Que eu me perco aqui Tem hora que eu erro aqui Porque eu paro Porque eu vou gravando O giro do fã, gente Eu já falei isso aqui Várias vezes, né? Eu gravo o giro do fã Eu só olho pra tela Enquanto eu tô lendo a notícia Assim que eu terminei Eu dou na minha opinião Eu tô falando qualquer outra coisa Eu tô olhando pra parede Tô olhando pra porta Tô olhando pra janela Aí quando eu volto assim Eu me perco Onde é que eu tava? Onde é que eu tô Aquele mesmo, sabe? Bora lá A âncora do Bahia O BATV Onde é que eu tô falando? Onde eu tô falando? O jornalismo É jornalismo Em jornalismo Em comunicação Eu gosto muito Em teatro E o que acontece? Principalmente jornalismo E eu Fazendo o giro do fã Eu entendo a Jéssica Perfeitamente Quando eu faço o giro do fã Fazer o giro do fã É minha grande paixão Eu sinto muita felicidade Eu sinto um prazer Vim aqui Ler notícias Assim, comunicar E dar uma opinião A vocês É Eu me sinto ouvido É uma sensação Tão louca A gente faz Às vezes a gente nem Presta atenção na sensação Mas quando a gente Para pra pensar É uma sensação Tão gostosa Tão louca E tipo É Eu entendo ela Mas tem dia, gente Que eu não tô afim De gravar o giro do fã Eu não vou mentir pra vocês Tem hora que eu gravo O giro do fã triste Eu tento disfarçar Mas tem hora que eu gravo triste Porque Sei lá São notícias assim Sabe Desanimadoras Ou então Sei lá Não tô bem Mas Eu venho todo dia Fazer o giro do fã Porque eu tenho uma obrigação Com você Que tá me assistindo Eu posso estar do jeito que for Tem dia que eu estou Destruído emocionalmente Mas eu falo Né Vem um negócio dentro de mim Mais forte do que eu E fala assim Se levanta Pega o celular E grava o seu giro do fã E aquilo me deixa alegre Porque eu começo A me comunicar Começo a me expressar E É É Um negócio de louco Até a edição Do vídeo Que me estressa Às vezes Né Porque editar também Não é Não é tão fácil Assim Às vezes também Quando eu tô fazendo assim Me dá alegria também De fazer Então eu entendo ela Eu entendo A rede Bahia A rede Bahia Ainda não definiu Se o Ivan De seu nascimento Que divide a apresentação Do Bahia Meio dia com Jéssica Serra Ganhará um novo parceiro Definitivo Durante o afastamento Da jornalista Ele foi alcançado Ao posto De co-âncora Do noticioso Em fevereiro Como parte De mais uma reformulação Para tentar reverter As constantes derrotas Para a Recó TV Tá Mas o telejornal Continuou sem decolar Na audiência E se tornou O único programa regional Da afiliada Que não fica Na primeira colocação Em sua faixa horária A TV Bahia Tem grande problema Com a Recó TV Itapuã Que exibe o balanço geral Bahia Com Zé Eduardo Mais conhecido como Bocão Que a TV Bahia A gente tentou Contratar várias vezes Mas ele quer continuar Na Recó Nas próximas semanas A parceira da Globo Manterá o esquema adotado Desde o afastamento De Jéssica Seguirá com o rodízio De repórteres E de outros Telejornais locais Da casa No comando do noticioso Na hora do almoço Procurada a rede Bahia Viu a seguinte nota Que se limita a confirmar Que a jornalista Está de licença E não tem data Para voltar aos estudos Nota da TV Da TV Bahia Oficial Tá gente A informação oficial É que Jéssica Serres Está de licença E assim que possível Retorna ao Bahia Meio dia Eu acho que licença Barra as férias Né gente Porque Não deixa de não ser Umas férias Um descanso Né Mas é isso aí Eu desejo Que ela volte O mais rápido possível Como eu falei Ela é um Uma grande jornalista Aqui Né Da Bahia E Eu me ponho No lugar dela Por sentir Um pouco Que ela sente Porque eu gravo Juro Como eu falei Para vocês É prazeroso É prazeroso Mas é também Muito estressante Muitas vezes Quando eu termino A gravação Ou termino A edição Eu me sinto assim Parece que minha energia Foi sugada Pra vocês terem ideia Parece que Minha energia Foi sugada Pra vocês verem Como é algo Sabe Que puxa Puxa Não é fácil Gente Não é tipo Ai peguei o celular Aqui Dei minha opinião Papum Editei Botei aí Então valorizem Quando a gente Faz esse trabalho Aqui A gente faz Pensando em você Telespectador Pensando em Te informar Em Sabe Criar Linhas de raciocínio Etc E tal Então é uma sensação Muito gostosa Mas não deixa De ser estressante Também não deixa De não ser Algo que Pega na nossa vida Como eu falo Pra qualquer pessoa É o meu estresse diário É o giro do fã Mas é gostoso É gostoso Eu queria muito Que a Globo também E outras emissoras Prestassem mais atenção Nessas pessoas Que fazem Esses jornais Esses telejornais locais Que muitas vezes Eles são melhores Que certas pessoas Que ganham oportunidade De fazer telejornais Nacionais Um beijo Dudu Camargo O Raio mandou Pra você Gente Tipo a Jéssica Ela é perfeita A Isabelle Benito Que eu não sei Por que a SBT Nunca olhou Pra Isabelle Benito A Neila Medeiros Que recentemente Eu falei Que foi demitida O Fernando Stodak Também é muito Bom apresentador Que é aqui Da Bahia também Deixa eu ver Mas Ai eu tô pensando Calma lá Gente Calma lá Pelo amor de Deus Ai Aquele que Tá fazendo O Fantástico Márcio Bofim Gente Aquele homem Também na apresentação O que é aquilo Sabe Eu quero Por favor Que as emissoras Valorizem mais Em vez de Buscar na concorrência É bom Às vezes Mas procura ali No quintal Pra ver se não tem Né E procure também Jornalistas Que tenham Credibilidade Como a Jéssica Que sabe O que é Correto Que não passa Pano pra governo Que quando é Pra criticar Quando é Pra meter o dedo Na ferida Mete o dedo Né Então é muito legal Ver isso E também Busque pessoas Né Negras Outras pessoas Assim né Um pouquinho mais cheinho Qualquer coisa Pra apresentar Telejornal Telejornal não tem isso De ah Só vai ser o padrãozinho Não Qualquer pessoa Gente Tendo credibilidade Tendo formação Né Graduado Tudo certinho Né Dudu Pode apresentar Um belojornal Tá Então é isso Quero que ela volte O mais rápido possível Quero saber de você Você já conhecia O trabalho da Jéssica Vai procurar depois Né Pra ver algum vídeo Alguma coisa Que no Youtube Deve ter Inclusive no Youtube Talvez tenha até Um programa completo Sei lá Se você tiver afim de ver Veja Que vale muito a pena E você vai ver Como ela apresenta Como ela tem presença Como ela tem ginga Como ela sabe fazer E eu espero que Quando ela voltar Né Que a mente dela Esteja menos É Pensativa E que ela Volte com aquela energia Com aquela disposição Com aquela alegria Que ela leva No início das nossas tardes Tá Então é isso aí Minha galera Vamos para a próxima notícia Que o Fã do Buda Já demorou demais Gente Olha eu tô até agora Assim arrepiado Com a performance De Pove Que a Ariana lançou Ontem Gente No canal do Youtube Dela Até mostro pra vocês Aqui Essa música Muito linda A gente fala Sobre segurança É muito Eu até coloquei Nos meus stories É uma música Muito Forte Uma música Muito Profunda Além de muito linda Por que não tá carregando Pera aí Gente Pera aí Pronto Meu povo Aqui ó Performance de Pove Gente Pove é prevenção De ponto de vista Essa música é linda Uma das melhores Do Robo Positions E tá aí Tá Vocês vão a passada E assistam Dá Dá esse play Pra rainha Ariana Segundo o Insight Tá gente Ela vai lançar Ela gravou Três performances De Pove De mais outras Duas músicas Que a gente Não sabe Quais são Mas parece Que uma dessas Músicas É Off The Table Que também É uma música Assim Ok Não é Eu acho Que ela fica Bem abaixo Da minha lista Não é uma das Preferidas minhas Do álbum Positions Não Tá gente Ai meu Deus do céu Eu tô louco Pra comprar Esse álbum Gente Tô louco Pra comprar O CD Se eu pudesse Eu já tinha Os dois Ó Vou falar uma coisa Pra vocês Os dois álbuns Da Ariana Que eu mais gosto São Thank You Next Que o Take You Next É um hino Por que tem Aquelas merda aqui O Take You Next É um hino E o Positions Que são os dois álbuns Dela que Tem mais músicas Que eu goste Né Ai eu quero Comprar muito O CD De Positions Gente Ó Eu gosto muito De 34 35 What's the moment What's the moment Com a doja cat Just Like Magic Essa música É um pouco Eu acho que Tem umas músicas Da Ariana Que eu acho Que poucos fãs Gostam Mas essa música É muito boa Né Tem uma pegada Bem Pra você aí Que acredita Em lei da atração Né Ariana falando Que tudo que ela quer Ela consegue Porque ela é uma pessoa Boa Porque ela faz o bem É isso aí Né Seja uma pessoa boa Faça o bem E tudo frui Na sua vida Né Ela tá certa Ensinando boas coisas Né Ai ai Off the table A música pra mim Ok Sixth Train É uma música Muito legal Mas Eu não sei Falar a pronúncia Certa em inglês Não Tá gente Eu tô aprendendo Em inglês Se eu soubesse Em inglês Eu cantava As músicas da Ariana Aqui Sabe Aí por exemplo Aí a Ariana Fala tal palavra Tal palavra Aí eu Pô velho O que isso significa Deixa eu pesquisar Aí graças a música dela E de outros cantores Eu começo a aprender Palavras Só de ouvir na música Tá vendo que Que música Também ensina Legal né Eu acho que vai ser Off the table E my hair Mas ao mesmo tempo Pode ser também Ah Pode ser óbvios Óbvios Ah gente Óbvios é uma música Tô gostosinha Ai meu Deus do céu Meu pai do céu Gente Eu quero Eu quero comprar um CD Eu olhei no Amazon Prime Eu olhei no Magazine Luiza Os CDs da Ariana Tá girando entre R$27 a R$35 Se eu falasse Pô Eu quero comprar um CD Mas Mas enquanto ele não compra Eu escuto pelo Spotify Aqui no No Positions Tem Something Like You Que é legal Test to Drive Gente imagina um Creep de Test to Drive Eu tenho só um problema Com o Test to Drive Que eu acho uma música Tão gostosinha Mas ela termina muito cedo Entendeu Ela é uma música Que quando você tá gostando Quando ela tá numa pegada boa Puf Termina Aí eu falo Pô Ariana Por que você fez isso Oster Bay of You Também My Trink Também é uma música É pronto 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 Escutem o álbum Positions Tá meu jovem Veja o Creep de Pove Que ficou muito legal Até postar aqui Nos meus stories Tá vendo Ó Eu botei Eu botei A versão original E botei a tradução Vou Eu não vou cantar Porque fã do Bom Dia Não tem voz Pra agraciar vocês Com minha voz Então eu vou Ler A tradução da música Aí depois eu Termino de divulgar Meu estragã E adianto as coisas aqui Que Lia foi cortar meu cabelo Mas daqui a pouco Vocês vão ver A segunda divulgação Porque eu tô gravando A primeira divulgação Depois de ter gravado a segunda Geral do Fã é assim gente Não tem ordem Gravo na ordem que vocês veem não Na edição que eu ponho Numa ordem um pouco melhor Ai ai Eu quero me amar Parece uma música evangélica Do jeito que você me ama Ai Ariana Obrigado Por toda a minha beleza E também por todos os meus lados feios Eu adoraria Me ver Do seu ponto de vista Ia ser só elogio linda Eu e o restante De todo mundo que é seu fã É só lhe elogiar Você sim é um artista Que faz coisas legais Aí ela fala Que ela quer confiar em mim Do jeito que Você confia em mim Porque ninguém nunca me amou Do jeito que você me ama Uma música evangélica Ariana Lançando gospel Ariana virou Cantora gospel Ai ai Mas é uma música muito bonita Que fala sobre segurança E é bem legal Escutem E também me sigam Gente Pera aí Aqui Oxuxuxuxuxu Que diabo é esse fio aí no nariz Ai Pra tirar negócio Olha Passando cera no nariz Olha Esse povo inventa arte Viu gente Pelo amor de Deus Você já pensou O rapaz Pega cera quente Fio no seu nariz Pra tirar pelo né Pelo amor de Deus Se for do Bom Dia Me segue Me acompanha E aqui tá meu Direct Me manda mensagem E Se quiser entrar no grupo É só pedir Show Então é isso aí Tá gente Valeu Que eu já demorei demais E assista o clipe de POV Não deixa flopar não Tá Não deixa flopar gente Que ontem ela quebrou a internet Onde só se falava do clipe dela Né Affemaria O povo ficou louco Mas o clipe Demorou Mas ela também Ela é assim Ela demora pra lançar Mas quando ela lança Ela deixa o povo no chão A pessoal Rede TV News Mudará de horário Para salvar o TV Fama Não vou nem dizer né Não vou nem dizer nada Gente viu Mas tá na cara Que isso não vai funcionar né Mas vamos lá A Rede TV Vai sacrificar O seu principal Sacrificar? Como assim? O seu principal Telajornal Para tentar salvar o TV Fama Apresentar o povo Helena Machado É Augusto Xavier O Rede TV News Será exibido em breve Na faixa das 21h30 O noticiário Resiste a média De 1,8 pontos Devido a boa entrega Do alerta nacional Agora receberá o Ibope No traço Dos cultos Do R.A. Soares Misericórdia Se já não tava bom Vai piorar Né gente Porque todo mundo sabe Que em grecia TV aberta A agência cai Fica no traço Né gente O TV Fama Passará para Horadas 19h30 E terá com Apresentadores Aline Padro E o retorno De Nelson Rubens Ao estúdio A emissora Busca ainda Um terceiro Apresentador Simples É só colocar A Flávia Noronha De volta No lugar Onde ela estava Que ela e o Nelson Tinha uma boa química Entre eles Tá Às 8 O programa de fofoca Será interrompido Por 5 minutos Para dar espaço Aos sorteios Da caixa Ó gente Os emissoras Têm um negócio De interromper Para botar essas coisas Pelo amor de Deus O que custa Né gente O que custa Fazer Igual o SBT faz Né Com o cupom Que é antes De um outro programa Né Terminar um programa Antes de iniciar O outro Né Que no caso É a novela Eles põem Que eu acho Que fica até melhor Sabe Agora interromper A ideia De mudar o horário Do telejornal Tá gente É uma tentativa Para salvar O TV Fama Que em 3 meses Perdeu 12 O resultado Desde a Mendes Que pediu para sair E Júlio Rocha Que teve que sair Porque estava Com os problemas Lá Para fazer um filme Além disso O Formalto Não consegue Fazer uma boa entrega Para a linha de shows No horário Não Gente Eu não sei O que passa Na cabeça da RedeTV Que pensa Que o TV Fama Naquele horário Compete com a novela Das 9 Com a novela Começa Uma pena Naquele jornal Aquele jornal O programa Principalmente De brincar E por aí Estragão Estragão Eu fico um pouquinho Respondo um pouquinho Depois saio Faço outra coisa Volto Então Fica tranquilo Que eu vou te responder Ter só Um pouquinho de paciência Porque tem gente Que acha que a gente Fica o dia todo No celular A gente tem que responder Então Abaixa o pouco a bola Manda lá Faça igual o Ryan Ryan já está acostumado O Watson já está acostumado O Victor já está acostumado Ele sabe que ele Espanha as coisas lá Ai Lia que vai vir aqui Cortar meu cabelo Gente Sim gente Me mande mensagem Espere que eu vou responder Tá Não precisa ficar com Essas pressas todas não Põe lá Que eu vou ver Rapaz Hoje eu acordei De manhã cedo Hoje e ontem Eu acordei de manhã cedo Ô menino Ontem eu acordei de manhã cedo Para arrumar casa Meu pai Sete e pouco Cada manhã Ou foi menos Já estava já levantado Para arrumar a casa Ao som de Olivia Rodrigo De Ariana Grande Daquela música Eu também estou viciado Naquela música Da Doja Cat Kiss me Kiss me more Nananana Nananana Eu não sei cantar em inglês Ó gente Eu queria tanto saber Cantar em inglês Eu não me arrisco muito Cantando música português não Agora se eu soubesse Falar em inglês Eu só vivia cantando As músicas em inglês aqui Ai ai Mas é acreditado né Quem sabe um dia Ai ai Daqui Ah meu Deus do céu Essa é a segunda e última divulgação Do estragão de hoje Gente meu rosto está com muita espinha Mas eu estou tratando Graças a Deus Sou chegada em espinha mesmo Tá gente Mas olha só Se você é novo ou nova Se inscreve aí no canal Ative o sininho de notificações Se você gostou do vídeo Comenta, compartilha Me segue no estragão Arroba fbondia Continua seguindo o isolamento social Certinho Se aglomerar Use máscara Leve mais de uma E também não se esqueça Tá Do álcool gel De lavar as mãos Tá E se você já estiver na idade Da vacinação Em breve Falando bom dia Vai se estar vacinado Em breve Minha mãe Vai se estar vacinado Em breve Meu pai também Vai se estar vacinado Daquela vez que eu falei Que meu pai foi se vacinar Na verdade A gente tinha uma consulta Né Pra vocês terem ideia Né A gente do velho Tá confundido Já volto Gente Pra encerrar esse giro do fã Minha mãe Eu não sei se ela quer aparecer Por isso que eu não vou mostrar ela Mas Me diga Sobre o meu visual agora Eu tô como Fala um pouco Tá lindo Fala aí Tá lindo Ai Eu adoro Tchau gente Vou comer Fui Uh Então tchau Para Fui